Atenção pessoal, eu tenho a foto do Bruno Borges, eu vou dividir com vocês esse rapaz. Pois é, a imagem que você está vendo, ele já sendo fotografado no setor policial, o que acontece? Ele é acusado de matar o auxiliar de produção Vinícius Pinheiro, de 18 anos de idade. E esse crime, ele aconteceu em janeiro de 2022, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Só que depois de mais dois anos, gente, o julgamento está previsto agora para acontecer o mês que vem. Demorou dois anos, mas vai acontecer o mês que vem. O Bruno está preso há quase dois anos e responde então pelo crime de homicídio qualificado. Segundo a polícia, o homem atirou quatro vezes contra Vinícius, depois de uma briga que eles tiveram em um bar. A família da vítima espera que a justiça seja feita. A gente abre o nosso Cidade Alerta com essa história. Põe no ar. Há dias, Andréia não pensa em outra coisa. Daqui a um mês, ela vai ficar cara a cara com o assassino do filho durante o julgamento. Eu vivo cada dia pensando o que vai ser feito, o que vai ser falado, qual vai ser minha reação em estar presente na frente da pessoa que tirou a vida do meu filho. E aí, está sendo dias difíceis, dias difíceis. Ele está preso, o Vinícius não volta, a gente sabe, mas é tensão, pura tensão. Do dia que eu soube do julgamento que ele vai ao Júri Popular, do dia de lá para cá, a gente está sofrendo muito. A mãe vai ser ouvida no júri e pretende falar tudo o que está sentindo. Eu tenho vontade de colocar para fora cada lágrima que eu derrubo, cada momento que eu sofro. Eu preciso falar, eu preciso me expressar, porque como que você dá a vida para o seu filho, você cria ele com todo amor e carinho, cuida muito bem, ensina os princípios da vida, ensina os valores, né? Valores e princípios a gente aprende. E isso foi ensinado. E amor. Então, você ensina tudo isso para o seu filho, para um indivíduo do nada, por nada, por conta de uma palavra, apenas apertar um gatilho e tirar a vida de um ser humano, por nada. O filho da Andréia é Vinícius Leandro Pinheiro. Ele tinha 18 anos e foi morto a tiros na frente deste bar na zona norte de Ribeirão Preto, em janeiro de 2022. Vinícius levou quatro tiros, três no peito e um no braço. No dia, a polícia informou que o homicídio aconteceu durante uma discussão com outras pessoas. O jovem se envolveu na briga que teria sido provocada por um copo de bebida. Vinícius estava com a namorada no bar quando o conflito começou. Iris lembra detalhes daquele dia. Estava todo mundo lá no meio do vulco e ele derrubou o copo, né, do Juan, que era amigo do amigo, não era amigo do Vinícius. E o Vinícius viu que ele estava, tipo assim, sendo pressionado e o Vinícius não gostava de ver uma coisa que para ele era um absurdo e ele não expressar o que ele pensava. Então, o João começou a brigar com o Juan e o Vinícius falou assim, Você vai ficar brincando com a de copo de uísque? Mãe, que é uma garrafa feita, cheia de garrafa, bebe, monta um copo, né? Rediz o Juan, o menino, que eles resolveram essa discussão sobre o copo e que eles começaram a discutir sobre outro assunto. Que foi a discussão. E ele estava comigo, o Juan chamou e falou assim, ô cunhada, vai resolver essa ideia ali na rua. Foi a última vez que eu vi o Vinícius, que ele falou, ixi vida, calma aí. Eu falei, você vai? Calma aí, vida, não vai resolver ali, não, já volto. Dois anos se passaram e o Iris não consegue se recuperar do trauma. Você tem saudade, né? A saudade, ela não volta e ela dói. Ela dói porque a gente sabe que nunca mais vai ver. É isso que me mata. É porque a gente vai passar anos, anos, eu vou passar anos e anos, né? Porque aconteceu tudo com 16, eu estou com 18. E eu vou ter 30, 20 anos e vai ser uma coisa marcada. E eu nunca mais vou ver. Nem para mandar mensagem dele me ligando, que queria me ver. A mãe dele, minha mãe vai te buscar aí duas horas da tarde, você está pronta. Não vai ter mais isso. O autor dos disparos é Bruno Barbosa Borges. Ele ficou meses foragido. Até a mãe da vítima compartilhar o caso com a Record. Através da reportagem de vocês, da gente colocar a imagem dele no ar, passou 15 dias, o indivíduo foi preso. Na época, a Record exibiu essa reportagem, onde a mãe pedia ajuda para encontrar o assassino do filho. A família inteira foi tomada de ódio. Ele conseguiu fazer a família inteira ter ódio. E o ódio, ele acaba com a pessoa a cada dia. Entendeu? Eu dei a vida para o meu filho, eu quis ele. Eu planejei ele. E ele foi e tirou a vida do meu filho com raiva. 15 dias depois, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando sobre Bruno. Ele foi preso pelos policiais do BAEP. Apesar do crime ter sido escancarado, a gente conseguiu no mesmo dia esclarecer, porque a gente compareceu no local, que foi um domingo, bem na madrugada. E, infelizmente, ele ficou um tempo foragido. A polícia militar fez um ótimo trabalho de conseguir fazer a sua prisão. No dia da prisão, Andréia foi até a delegacia e chegou a encontrar com Bruno enquanto ele era levado para a cadeia. Quando eu vi ele, eu fiquei totalmente cega. A minha reação foi de agressão, né? Porque eu sou mãe. Então, quem quiser julgar, que julgue. Eu não peço opinião de ninguém. Mas, depois que guardaram ele, porque eles viram a minha reação, colocaram ele dentro do camburão, sei lá o que chama aquilo, onde tem uma gradinha. Eu pus a mão na gradinha e olhei dentro do olho dele, que era o que eu queria. E eu perguntei, por que você fez isso com o meu filho? E ele disse, ele mexeu comigo. Ou seja, ele teve a oportunidade de falar, minha senhora, me perdoa. Foi um ato impensado. Eu me arrependo. Qualquer palavra. Mas a única palavra que ele disse foi, ele mexeu comigo, friamente. Nessas fotos, Vinícius tinha apenas 4 anos de idade. Aqui ele aparece ao lado da mãe, dias antes de ser assassinado. Estava feliz. Eu vivo de vídeo e foto, e voz dele. Eu vivo disso. Todos os dias eu tenho que ver, eu tenho que olhar, eu tenho que sentir, eu tenho que ouvir ele falando, mãe, eu te amo. Eu tenho que ver. Porque se eu não ver, eu não vivo. Tem gente que fala, não vê. Mas eu tenho que ver. Porque é como se eu tivesse a presença dele. Eu tenho que olhar para a foto dele todo dia. Eu tenho que ver ele, ouvir a voz dele todo dia. Porque ele era meu amigo. O quarto de Vinícius está do mesmo jeito. A morte dele deixou um vazio não só na casa, mas principalmente na vida da família. Ele tinha sonhos, estava tirando habilitação, não teve gosto de pegar a primeira habilitação. Estava dirigindo muito bem, trabalhando, educado, cuidava da família. Ele cuidava de toda a família. Hoje a família sofre porque o Vinícius era amigo, parceiro, ele era companheiro. Ele apaziguava situações familiares, né? Ele era responsável com a namorada dele. Tinha sonho de ter filho, de se casar. O julgamento de Bruni está marcado para as 10 horas da manhã do dia 26 do próximo mês no Fórum de Ribeirão Preto. Ele responde pelo crime de homicídio qualificado. Para a família da vítima, não existe outro desfecho possível para o caso, a não ser a condenação do réu. Como que vai pagar? Tem preço para pagar o que faz? Um assassino? Qual que é? Eu não consigo, eu não tenho mente do que pode ser feito com uma pessoa que tira a vida do indivíduo. Morrer é pouco. Pois é, gente. O advogado de Bruno Borges, Natan do Prados Aboto, diz que considera a acusação excessiva. A defesa afirmou que tem provas de que Bruno agiu em legítima defesa e que essas informações serão levadas à apreciação do conselho de sentença. E é isso que eu ia dizer para a mãe. A mãe, no relato dela na reportagem, diz assim, né? Vamos ver, eu vou lá, vou escutar, vou ver, até acompanhar toda essa sentença. Minha senhora, eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser que você ouça muita coisa que vai te deixar mais indignado ainda. Sabe por quê? Porque o advogado de defesa vai usar todos os argumentos para dizer que o seu filho que causou a morte dele. Entende o que eu estou querendo dizer? Cada um vai defender o seu lado. Então, assim, está sendo duro para a senhora, eu entendo, são dois anos. Uma mãe, quando perde um filho de uma forma tão brutal e cruel como teve, parte dela morre junto, né? Se não como um inteiro, morre junto. E o que faz? Não faz, gente. É só o tempo para conseguir tentar confortar. Porque sanar essa falta não tem mais. A ordem da vida é assim, sabe, gente? Os filhos veem os seus pais morrerem, né? E assim vai. Quando isso acontece de forma inversa, a vida já é muito cruel, né? A gente não está preparado para isso. E ainda mais quando é tirado de uma maneira tão dura assim. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa sentença. Mas, minha senhora, se prepara, porque eu tenho certeza que vai ser um dos dias mais difíceis da sua vida. Mas creem que, de repente, pode sim ter alguma espécie de justiça, se a gente pode dizer assim, né? Que essa pessoa que fez isso com o seu filho, pelo menos seja condenada e que cumpra a sua prisão, ou seja lá, o seu erro na justiça dos homens.